Resumo da novela, O Cravo e a Rosa, de 2 de junho de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. O Cravo e a Rosa, quinta-feira, 2 de junho de 2022. Catarina ameaça. As crianças não vão sair da fazenda, a menos que Batista se case com Joana. Ele reafirma que vai se casar com Marcela, e no dia da festa, entregará a herança de Catarina. Busca a pé e descobre que as crianças são irmãs de Catarina. Januário vibra com um beijo de lindinha. Celso resolve esquecer Kandoca e assedia Dinorah. Marcela arma um plano com Dinorah. Catarina surpreende Petruchio ao recebê-lo com uma linda camisola. Tchau. 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 Tchau.